e aí galerinha aqui quem fala é o rafael trazendo mais um vídeo de zumbis pra aqui junto com o riquelme e o denis e o leonardo e aí uuuh oi galera riquelme riquelme o riquelme acabou de matar um aqui gente corre da base deles pra matar um toma 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 e eu toma rafael toma júnior corre galera pro denis júnior me matem roubem minhas armas por favor vamos lá riquelme riquelme olha isso aqui você vai fazer esse livro pra vó ou a cairdani vem cá vocês vão pegar as fotos vamo lá galera vamo lá galera eu vou no facão porque o facão ele tira mais vida não mãe cês viu quantas pessoas que eu matei foi lá que é sete anos matei 4 a 4 que mato deixa eu ver ele me matou com a granada denis júnior denis júnior eu vou me vingar o leonardo ta aqui comigo toma 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 galera toma toma denis júnior morreu deixa eu carregar aqui pronto o que é isso toma 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 denis júnior denis júnior denis júnior morri o que é isso galera morri o denis júnior galera galera toma denis júnior 8 vai oiii matei oi 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 Um tiro só de amor Toma, Toma, fala de cooperar aí, ó Soltar, olha aqui Matei Toma, toma, toma Toma, toma Toma, fala de cooperar aí Toma, Ledeni Júnior, toma, Ledeni Júnior Matei com o facão É Cadê o Ledeni Júnior? Eu tenho que te pegar, eu tenho que te pegar Morri E estamos com o... Vamos lá, vamos lá Ah, é mesmo a granada, Riquelme, lembro de granada Toma, é o Jornal do Sniper no trânsito Então vamos lá Opa, parece que alguém morreu aqui E eu matei um corno Toma, Ledeni, toma, Ledeni, toma Papai, descobri o facinho Se você ficar se esfregando aqui, vai te jogar lá pra cima Aonde? Você vai lá? Eu matei lá Galera, galera Galera Eu vou fuzilar alguém Eu tô na base de você Eu não tô muito picado Morreu Galera, morreu Gente, eu quase tomo um headshot pra mim Mas eu matei seu amigo ali Mortei mais um Vamos lá, que eu tô bolada Vai, vem, toma da armada Toma, 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 galera Toma, galera Toma, galera Chupa essas mangas Eu matei Eu matei um cara aqui da equipe deles O Riquelme também matou um granada O Zune Ixi Eu matei o Zune e o Zune e o Zune matou Também Vamos revirar esse jogo, galera Nós vamos revirar Eu vou ficar des... Ixi Fiquem preparados, porque eu tô desmai Gente, você vai tacar uma granada no Riquelme Olha a granada Aê, todo mundo que tem o primeiro Você? Não, você não... Não, não foi você em primeiro Você ficou em segundo Começa logo Tá legal Pode começar com você em seu cacete Alguém vai ter que sair... Rafael, tá no apogado o papel aí Não, Rafael Sai disso aí, porque eu quero me ver Eu não posso ir pra vermelho? Eu não posso ir pra vermelho? Eu gosto da rua, é isso mesmo? Sabe por que o Daniel Júnior não tá nela? É uma rua não, é uma pokebola Não é, não posso escolher a equipe que eu quero? Sabe por que eu falei da equipe do Daniel Júnior? Você não disse nada? Falei sim Falei sim Falei sim Você não sabe escrever aqui? Não, já tô escrevendo aqui Sai alguém da vermelha Tá bom, alguém vai ter que vir pra... O Leonardo tá aqui na vermelha Tô Por causa que quase ninguém vai sair Só tem um cara aqui É por causa... Era pro cara sair Sabe o que eu vou fazer? Eu vou campear É pra Red Knight e ele vazou lá Ih Lembra da rimar? Rafaela Ô, conta a história do Viquel É mentira dele Não vou contar não Mas eu vou me dar a sua vida Eu conto, eu conto O Leonardo estava jogando videogame Com o primo dele Primo nada Meu amigo Ele estava jogando videogame Ah não Não é pra contar Ele estava jogando videogame Com o amigo dele O Viquel estava cargando E o Gabriel estava tomando banho É, mas ele mentiu O que ele falou Aí o Viquel me deu a descarga O Leonardo escutou Porque dá pra escutar Se é banheiro É bem pertinho do quarto O Leonardo mostrou Ai É, mas ele estava mentindo O Viquel O Viquel Vai, começou, vai É mesmo, começou Eu vou cooperar Sabe por quê? Toma, uma granadinha É, não Vou matar vocês tudo Eu também sou amor rapelão nesse mapa O Danny Jr., sou da sua equipe O Danny Jr. matou alguém aqui E eu matei o cara aqui também Espera aí Meu chinelo Toma, toma, toma Toma, toma Estamos ganhando Toma A equipe O Danny Jr. matou o cara na Xótiga Eu dei um red shot Eu dei um red shot O Riquel O Riquel morreu Eu acho que tem um cara Toma Toma, vai, morre Esse cara é o quê? O Riquel morreu de novo Ixi, eu morri também Por uma granada Só morrer agora Oxe Não foi a minha granada? Não Foi Foi um outro cara aqui Que tá Não, eu vejo que tá morrendo demais E eu tô acertando já Pra sem mirar aqui Ih, acertou Vai dar que eu consigo Ai, não, não Olha ali em cima Pelo menos eu consigo subir Calma aí Deixa eu voltar mesmo Ah, não Um égua de barco é alguém Toma Na cabeça Eu matei Esse aí Tem um Kenga aqui em cima Morre Mano, esse cara é o quê? Tá usando o Rack? O cara me deu um tiro Cara, eu nem entendi um ataque Que eu vi Toma na boca Toma, Raffaele Toma, Raffaele Toma, Raffaele Toma Raffaele Toma Toma Matem o sniper Eu mato o Riquelme O Sniper também E um Mano, eu mato o Riquelme Tem um quinto tentando Tem um quinto aqui tentando subir Eu vou mirar nele E ativo Riquelme tá com granada, não vale Vale sim, é o jogo Matou Ele já matou ele Mas não eu Foi você Não, foi eu tocar o seu bicho Quando vocês sobem aí, eu tô tentando subir, eu não consigo Eu consigo Ah, consegui Quem tá matilhando aqui É o Trump Eu não vi Trump E esse bagulho aqui A porra foca Não, mano Eu queria que eu me deixou Eu tô falando que Deus Eu te matou Toma, vem lá Pega na cabeça, tá bom Pega na cabeça, tá bom Pega na cabeça, tá bom É Toma Mano, os caras eles rapelam muito com esses facão Mano, eu vou ficar usando facão agora Os caras eles rapelam com esse facão O facão da dois hit O caralhinha já morre Sabe de superar Quem é? Toma um rechote, Lucas Já vai e toma Bimê A avó precisa de uma caneta pra fazer a passagem Ai, que coisa mais linda, papão E aí, Biel E aí, Biel Bonito, hein Você ainda tá gravando? Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like, se inscreva no nosso canal E tchau Tchau